Se tiver alguém aí já vou dar oi Só tô tentando colocar um título aqui Vamos ver se eu consigo fixar você Consegui Agora vamos convidar os amiguinhos para assistir E vamos começando Já vamos começar gente Aguenta firme quem estiver assistindo aí Já vamos começar Vamos lá 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 So we got a key Um 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Eu tô pensando em movimentar ali a base da língua e o véu palatino, né, o palato mole, que é a parte mole do nosso céu da boca. E eu sempre gosto de pensar o começo como uma faxina, né, eu falo pros alunos assim, eu brinco que a gente tá tirando as teias de aranha da garganta, né. Então é a hora de deixar, mexer o pigarro que tá ali, limpar e tudo mais, deixar a voz falhar, deixar o motor pegar no tranco, pra depois a gente ir pra um treino mesmo, né. Então eu tô nessa etapa aí de fazer essa faxina. Agora eu vou fazer um pouquinho de movimento aqui facial, um pouquinho, como se estivesse mastigando o som, também ainda pensando nessa coisa de faxina. Então eu vou fazer um pouquinho de movimento aqui. Então eu vou fazer um pouquinho de movimento aqui. Mais um gargarejo, já perdi as contas de quantos gargarejos eu fiz, hein. Então, ainda vou continuar pensando nessa coisa de faxina, de tirar as teias de aranha da garganta, pra depois eu treinar um pouquinho a minha voz. Mas eu já tô sentindo melhor, né, já tá mais soltinho aqui, né, tá menos duro. Oi, amor! Aliás, oi pra todo mundo que tá assistindo aí, o Gabizão, o Robson, Ed, todo mundo que tá assistindo ao vivo, depois também, quem assistir depois, seja bem-vindo. Então eu vou continuar pensando na minha faxina aqui. Deixa eu fazer esse aqui. Um, né, um, né, um, né, um, né. E mais um gargarejo. Quando eu posso, eu gosto de não ter pressa nesses exercícios que mexem com o trato vocal. Porque não é sempre que eu tenho tempo de fazer todos, mas eu sempre faço alguns, né. Eu sempre sinto essa necessidade, me ajuda muito. E quando eu posso focar um pouco mais nisso, como quem tá acompanhando essa série aí, sabe que eu falei que ficou tudo muito duro aqui, né. Então, hoje é um dia que eu peguei pra fazer um pouquinho mais de mobilidade aqui, porque depois eu quero treinar mobilidade na minha voz, né. Então eu tô tentando deixar isso daqui mais propício. Então eu ainda vou mexer mais um pouco esse próximo. Apesar de, aparentemente, ele ser de ressonância, eu gosto de fazer pensando também naquele movimento ali atrás que eu falei. De velho palatino, com a base da língua fechar e abrir ali. Porque isso também ajuda nessa minha faxina e já vai me ajudar nessa parte de mobilidade bastante. E agora eu não limpo o som, eu não corrijo nada, tá. Agora eu vou focar nesse movimento ali atrás, ainda sem limpar o som, deixando sujar e falhar. Vou continuar nesse, só que agora um pouco mais devagar e um pouco mais leve. Vocês conseguem ignorar minhas falhadas? E o arzinho na voz. É isso mesmo que eu tô tentando limpar. Só que fazer força pra limpar não é limpar. Eu preciso que essa sujeira saia. Então eu preciso conviver com o som feio, pra depois eu não precisar fazer força pra tirar um som bonito. Muito bom. Agora eu vou começar a esticar um pouquinho mais. Vou começar a dar uma bombeadinha aqui na minha voz. Agora eu vou começar a ver. Amém. Estou pensando naquela mobilidade que eu falei. Se eu estivesse dando aula agora, eu falaria assim para o aluno, imagina que a sua passagem de registro é uma massa de pão ou de macarrão e que esse exercício é aquele rolo que a gente vai passando na massa para amaciar o negócio, deixar mais maleável. Daqui a pouco eu volto para essa parte, vou fazer uma pausa para um gargarejo de novo. Alguém está contando quantos gargarejos eu fiz? Agora eu vou puxar um pouquinho. E lembra sempre, eu ignoro, vocês ignorem também minha voz falhando, porque não é a hora de pensar nisso. Agora estou com outra escala na cabeça. E lembra sempre, eu vou fazer uma pausa. E lembra sempre, eu vou fazer uma pausa. Eu não quis falar enquanto eu estava ali em cima para não cair muito minha voz, mas ali eu estava pensando na mesma coisa. E insisti naquela outra passagem que tem ali em cima, para deixá-la um pouquinho mais maleável. Quem estava acompanhando sabe que eu estava com dificuldade naquela região também. E agora eu estou tentando dar um próximo passo, eu comecei a arriscar ali em cima, não sei se a Deise está assistindo, mas eu estava brincando com ela na outra aula que eu fui dar um exemplo e cantei o dó 5. Fazia tempo que eu não cantava, isso é nota de soprano, nunca vou precisar dessa nota, mas eu acho que eu liguei alguma coisa aqui, não. Mas eu sei que tem isso na minha voz e não estava conseguindo acessar. Então agora eu estou pensando em deixar maleável aquela passagem ali, para depois esticar um pouco mais para lá. Mas não agora. Agora eu vou voltar para aquilo que eu estava fazendo antes. E o quê? Cargarejo. 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 O gargarejo é o meu paliativo do... Cargarejo. Para não fazer isso, que não é bom, não façam isso, eu faço o gargarejo. Fiz agora só para mostrar o que não se deve fazer. Não me imitem, crianças. Oi, Adriano. Vou fazer o exercício que eu fiz com você ontem, tá? Para você ver que eu também sofro. Vou te dar uma aula de gargarejo É com voz de bolsejo mesmo Vou te dar uma aula de gargarejo Vou te dar uma aula de gargarejo Vou te dar uma aula de gargarejo Se alguém estava prestando atenção Na descida já estava mais homogêneo A voz já estava mais uma coisa só Com as passagens menos destacadas Aquela coisa de deixar o exercício trabalhar para você Na subida eu fui deixando, deixando, deixando e aos pouquinhos foi ficando maleável Agora vou fazer um outro que eu gosto de fazer faz tempo que eu não faço Gou, 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 gou Gou, 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 gou Para quem é ligado nessa coisa de registros Vai perceber que às vezes eu falo A Rafaela cantando no fundo, não sei se dá para ouvir De vez em quando eu pego a mesma nota no registro mais de cabeça De vez em quando eu pego ela mais mista De vez em quando eu pego ela mais pesada Depende do que o exercício está trabalhando por mim Não pode ser neurótico com essas coisas Eu tenho sempre que chegar no sol de peito Eu nunca penso nisso Inclusive, gente, faz uma voz mista ali no sol Para eu ficar berrando sem necessidade Em umas alturas que não precisa sofrer Vamos lá, brincar mais um pouquinho Já me esqueci o que eu ia fazer Mas acho que eu vou fazer Vou pegar daqui e jogar essa oitava para cá Tem um exercício que eu gosto de fazer Faz muito tempo que eu não faço Então eu não sei o que vai ser Mas ele também movimenta essa coisa aqui interna Que é você imitar o barulho de uma gota caindo Eu gosto de fazer esse exercício Para fazer essas passagens Para dar também essa mobilidade Então a galera que gosta de berrar Não vai entender esse exercício Porque você não pode berrar Ele vai predominar de cabeça mesmo E deixa o exercício trabalhar por você Porque os resultados são muito legais Pausa para o gargarejo Ouviram a Rafaela? A Rafaela está tendo voz mista ali do lado Ouviram a Rafaela está tendo voz mista ali do lado Ouviram a Rafaela está tendo voz mista ali do lado Passei da nota Passei da nota Lua, lua, lua. Lua, 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 lua. Lua, lua, lua. Lua, lua, lua. Mas eu também já senti que chega. Agora eu vou só pegar um que vai me ajudar a fazer um ajuste misto na descida. E chega. Também porque eu não quero cansar demais a minha voz. Porque... Ah, eu pretendo gravar um vídeo mais tarde. um vídeo cantando então quem puder depois se ligar aqui então agradeço a todos que acompanharam daqui a pouquinho vou encerrar um Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o sol, né? Que agora ficou limpinho. Eu diria que eu consegui atingir os meus objetivos com esse treino de hoje. Fiquei bem satisfeito, tive algumas surpresas agradáveis com a minha voz. E também algumas coisas que eu sempre falo para os alunos que eu pude experimentar, que é essa coisa de ter a paciência, de deixar o exercício trabalhar por você e ter paciência com o tempo da sua voz. Eu estava conversando com o aluno ontem, né? O Adriano estava aqui com a gente, acho que ainda está. É sobre dar esse tempo de sentir o resultado e ir saboreando esse resultado. A minha voz estava bem dura, né? E eu nem estava me arriscando a fazer isso que eu fiz, que eu subi bem de cabeça, né? No buu, buu. E desci bem misto no... Mã, 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 mã. Então esse processo que vocês estão acompanhando aqui está sendo muito gostoso para mim. E está sendo gostoso de ter sempre alguma companhia aqui, né? De vocês assistindo e alguns interagindo, né? Interajam, é muito gostoso. E o Léo, um dos primeiros que eu fiz, sugeriu de dar o título de Minha Vida de Tenor, porque a Rafa tem o Minha Vida de Soprano, né? Que acho que hoje vai ter Minha Vida de Soprano, hein, gente? Ouvi boatos aqui em casa. Ele falou, ah, faz Minha Vida de Tenor. Eu falei, eu tenho que voltar a ser tenor. Hoje eu acho que eu posso dizer que eu voltei a ser tenor. Pelo menos eu voltei a ser um pouco agudo, né? Acho que vai dar para gravar o vídeo que eu gostaria de gravar. Preciso descansar a voz um pouco agora, porque não foi um aquecimento isso, gente. Foi um treino, tá? Aquecimento é mais curto. Eu malei, assim, né? Eu fui para a academia aqui, né? Insistir, onde eu achei que eu precisava insistir e trabalhei. Eu que achava que eu precisava trabalhar. Aí eu vou descansar e depois eu vou cantar um pouquinho e se der tudo certo eu vou gravar para vocês. E eu estou melhor, tá? Eu tenho bem menos dores. Eu comecei a sentir que a minha visão está bem melhor. O pessoal mais próximo tira um pouco de sarro de mim, porque eu fico reclamando que a minha vista não está boa, de não conseguir ler letra pequena de longe. Mas eu sempre consegui, né? E isso estava me incomodando. E eu senti que agora a minha vista começou a voltar mais ao normal. Eu não sinto mais tanta dor de cabeça. Eu canso. Um outro motivo de eu descansar também é que se eu canto muito tempo ainda dói um pouco a minha cabeça. Mas ainda tenho consulta médica, né? Ainda vou continuar cuidando. E aos pouquinhos a vida vai voltando. Acho que eu já, pelo menos, consegui voltar a ser cantor, né? Consegui voltar a ser professor de cantas. Essa semana eu dei aula de canto. Fiquei tão feliz, gente. Foi uma satisfação tão grande ver cada um de vocês que tiveram comigo nesses últimos dias fazendo aula. E muito, 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 muito gratificante. Então eu voltei a ser professor de canto e voltei a ser cantor. Então, se Deus quiser, daqui a pouquinho tem vídeo. Ó, Adriano, você vai ser intimado a assistir, porque você está aí me dando essa moral. Agora você tem que dar essa moral a hora que eu postar o vídeo, hein? Obrigado também pelas orações. Obrigado por todo o carinho. Obrigado, Dani. Se Deus quiser, cada vez melhor. E fiquem com Deus. Logo, logo eu faço um vídeo novo pra vocês, desse estilo live, né? Treinando a voz. Mas, se Deus quiser, já já tem vídeo de cantoria. Porque eu não estava, né? Muito seguro e muito preparado pra isso. Mas agora o coração está mandando. Então a gente tem que cantar, né? Então daqui a pouquinho a gente se vê de novo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe muito o dia de cada um de vocês. E que sejam muito iluminados. E muito cheios de alegrias. Até o próximo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.